os amigos como é que estão aí tudo fiz convosco né eu espero que esteja bem convosco porque eu estou mesmo muito mas muitíssimo bem bem talvez você deve estar se perguntar o que eu trouxe aqui para vocês hoje hoje vou falar um pouquinho sobre o poder da calma o que que a calma faz realmente na nossa vida o porquê que tu deve ter calma em qualquer momento a calma é sempre bom porque a calma nos leva para o mais alto na vida eu tenho certeza que também é mesmo essa calma que tu estás a precisar e não só eu vou contar algo que também vai ser mesmo extremamente importante para você porque ela ela mudou-me e é por isso que eu trouxe aqui essa cena do poder da calma este tema o poder da calma porque eu vi mesmo um grande efeito que fez na minha vida eu estou a falar para vocês Tonito Matamba eu tenho a dizer que é preciso calma nesta vida neste mundo né eu digo que o poder da calma é muito bom na nossa vida porque quanto mais tu manter aquela calma mais você vai ter o controle total de você quando tu manter aquela calma mais você vai saber lidar com o estresse mas a calma a calma a calma fogo é muito bom para nós mano agora e também não só um dos métodos para poder ter a calma mesmo é também ter o hábito da leitura e quanto mais tu leres mais aquela calma você vai ter eu trouxe esse tema porque aconteceu-me algo e na real não contava e se eu não tivesse a calma com certeza eu já entrava em pânico e eu poderia fazer merda naquele momento sério é sério o que eu estou a falar poderia ter feito merda mas é mesmo merda ou o produto poderá vender num preço mais baixo ou não sei só sei que eu fiz anúncio de um produto que eu estava vendendo pela internet e apareceu um cara interessado no meu produto marcamos encontro isso eu tinha que me deslocar do meu município para o outro me preparei e subi pelo táxi peguei um táxi e subi e fomos indo na calma também já na calma porque se é o motorista poderia estar em velocidade com certeza poderia ter acontecido algo e poderá transformar sendo uma tragédia e aí então como disse no princípio é preciso mesmo muita calma e assim que a gente estava caminhando estava caminhando ele já estava no local me esperando há um bom minuto e logo que eu chego no local ele já não estava ele regressava em casa e eu fiquei meio surpreendido mano seu local eu encontro aqui mas o cara já não está mano eu te esperei já 15 minutos e você não estava aqui mano não estava a aparecer ah fogo o que eu vou fazer eu tive a calma naquele momento eu tive mesmo bastante calma eu também fiquei lá somando fogo gastei táxi saindo do município para aqui então município e atualmente o táxi subiu aqui no nosso país gastei por aí 1.500 Kwanza agora está se falar de um dólar e meio um euro e pouco também já falei fogo meu Deus que eu vou fazer mas eu lembrei umas dicas do Robin Sharma e a onde ele fala que a calma e a paciência eles estão junto e quando ou quanto mais tu ter a calma e a paciência com certeza tu vai encarar o sucesso e eu fiquei mesmo assim calmo assim que eu lembrei do Robin Sharma no livro em que ele fala ser vencedor todos os dias e a mantive a calma mano fiquei lá mesmo no local sabendo que ele já foi embora que era o comprador mantive a calma mantive a calma fiz de novo a publicidade lá na rede social aparecia vários clientes mas pela surpresa o mesmo cara é que chegou a comentar e voltou a me encontrar mano vê só o produto vende mesmo nele isso é o poder da calma é preciso calma neste mundo porque se tu não tem calma mano você vai fazer coisa vai fazer merda com merda vai se estressar facilmente e com certeza você vai perder não vai ter nada nesta vida a calma é importante para nós porque nossa mente precisa de muita calma e também não só aconselho vocês a fazer muita leitura porque a leitura também ele traz quanto mais tu fazeres as leituras tu também vai ter aquela calma que o ser humano precisa nesta vida e aí no próximo vídeo eu vou contar de algo que aconteceu para mim quando eu fazia vendas antes de eu ter aquela calma eu vou contar no próximo vídeo e eu tenho certeza que a galera que está lá em casa vai gostar mesmo bastante do vídeo que eu vou trazer aqui para vocês e também estou para dizer que quem é novo aqui no canal se inscreva no canal ative o sininho de notificações porque ele vai ser importante para vocês para você ter sempre aquela novidade quando a gente tiver para mandar um vídeo novo e também não só curte do vídeo comenta sobre o vídeo e sobre o poder da calma o que é que tu achas do poder da calma e partilha também com alguém mais próximo porque eu tenho certeza que vai ajudar também aquele cara que está aí bem próximo de você e talvez ele também deve ser daquela calma aí que que não sabe onde encontrar e esse vídeo aqui com certeza vai ser uma motivação para ela e Jean Simon quem apreciou até no final obrigado obrigado mesmo é um prazer aqui acalma e a paciência no junto e com a calma e a paciência tu vai ter o sucesso obrigado até a próxima